Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 10 passos pra você poder começar a investir melhor o seu dinheiro, principalmente se você começar a se expor na renda variável, através dos investimentos em ações, ETFs, fundos imobiliários e muito mais, beleza? Então nesse vídeo vamos falar sobre como começar a investir, é o guia passo a passo. Vou tentar falar de uma forma bem simples pra ajudar você, pra você entender, ter mais clareza e objetivo na hora de começar a investir. Pra você não pegar várias dicas espalhadas pelo YouTube e ficar perdido, né? Então esse vídeo aqui é a ideia de tentar compilar tudo em um único vídeo, o guia passo a passo de como começar a investir melhor o seu dinheiro. Bom, então vamos lá, tá? Sem enrolação. Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa aí o seu like, tá? E se inscreva no canal, pode ajudar a gente a crescer. O like, o YouTube vai entregar mais esse vídeo pra mais brasileiros, assim você ajuda a gente a espalhar essa educação financeira pra mais pessoas. E a inscrição é pra você, não perder nada de todos os conteúdos que a gente solta aqui todos os dias, tá? Todos os dias tem pelo menos um vídeo novo pra ajudar você a ser um investidor melhor. Vamos lá, primeira grande dica ou primeiro grande passo que você tem que ter em mente antes de começar a investir, elimine todas as suas dívidas. Esse é o primeiro grande passo que você tem que fazer antes de começar a investir. Por quê? O investimento nada mais é do que uma porcentagem do seu salário, caso você for um trabalhador CLT, ou se você for um empreendedor, você vai tirar uma porcentagem pequena do valor que sobra dos seus empreendimentos e vai colocar esse dinheiro pra trabalhar pra você através dos investimentos. Agora, se você está endividado, você não vai conseguir tirar essa porcentagem pra investir, já que você precisa de pagar as suas dívidas. Eu já vi muita gente falando assim, eu estou devendo um valor X, eu vou pegar um pouquinho do dinheiro que eu tenho guardado, vou colocar no investimento, esse investimento vai multiplicar esse meu dinheiro e isso que multiplicou eu consigo pagar minha dívida, o que sobrar é o meu lucro, né? E assim eu continuo investindo. Eu não concordo com esse tipo de pensamento, eu acho que esse é um pensamento extremamente errado. Você corre sérios riscos de perder ainda mais dinheiro, né? Continuar com a sua dívida e ainda perder o patrimônio que você colocou nos investimentos. Por quê? Os investimentos são ativos de risco, você corre o risco de perder ao investir, principalmente em renda variável, tá? Como o caso das ações, tá muito na moda hoje em dia. Ou se você investe em renda fixa, que são investimentos um pouco mais seguros, mas também são investimentos mais pra longo prazo, tá? Então você não vai conseguir multiplicar muito rápido esse valor ao ponto de você pagar toda a sua dívida. Então o que eu recomendo em primeiro lugar é, elimina suas dívidas, não entre na Bolsa de Valores endividado. Primeiramente, zere todas as suas dívidas. Faça um controle financeiro, veja quanto é que você recebe, quais são todos os seus gastos do mês, veja quanto é que sobra. Se sobrar alguma coisa, você pega isso que sobra e paga as suas dívidas. Se não sobrar nada, faça um esforço pra conseguir enxugar o máximo de coisas possíveis, tá? Se você estiver extremamente endividado e você ganha muito pouco, você vai ter que começar a fazer controles extremos dos seus gastos no mês, tá? Então essa é a primeira grande dica. Elimine todas as suas dívidas e se você ganha muito pouco e não tem de onde tirar, você vai ter que fazer controle rigoroso dos seus gastos. Bom, o segundo grande passo que você tem que ter em mente, antes de começar a investir, tá? Após você eliminar as suas dívidas, você precisa de aprender a gastar menos do que você ganha. Você precisa controlar os seus impulsos e fazer sobrar mais dinheiro todos os meses. Eu sei que pra algumas pessoas isso pode ser o básico, né? Ah, Fernando, já ouvi todo mundo falar isso, eu já sei disso. Ok, mas tem muitas pessoas que estão começando agora no mundo dos investimentos e ainda não tem essa mentalidade, né? Se uma pessoa ganha R$2 mil por mês, ela tem um custo de dívida de R$2 mil. Isso é extremamente errado, né? Isso não vai te fazer enriquecer ao longo do tempo e muito menos você vai conseguir investir se você tiver esse estilo de vida. Você precisa de aprender a fazer sobrar mais dinheiro. E a regra número 1 pra sobrar mais dinheiro é gaste menos do que você ganha. As dicas que eu dei no passo anterior vai servir aqui também, que é o quê? Fazer um controle financeiro numa planilha ou em algum aplicativo de finanças pra você saber pra onde tem o seu dinheiro, né? Por que que não tá sobrando dinheiro todos os meses? Então você tem que ter esse controle financeiro na planilha e enxugar ao máximo os seus gastos. Então, o segundo passo é faça sobrar mais dinheiro. Bom, o terceiro passo é agora que você já eliminou suas dívidas, agora que você já tá conseguindo fazer sobrar dinheiro, vamos para o terceiro passo que é monte sua reserva de emergência. Não comece a investir antes de você ter montado a sua reserva de emergência. O que que é a bendita reserva de emergência? Já tem esse vídeo aqui, ó. Tô deixando passar aqui no card, onde eu falo sobre reserva de emergência de uma forma mais detalhada. Mas, resumindo é é um valor que vai te dar um colchão de segurança para momentos de crise ou momentos de imprevisto. Imprevistos pode ser perca do seu emprego, problema grave de saúde com você ou com alguém da sua família, né? Um pai, uma mãe, sua mulher, seu filho, ao qual vai exigir de você um gasto muito elevado com medicamento ou com cirurgias. Aí você precisa de ter esse dinheiro que vai te dar essa segurança maior nesses momentos de crise, tá? Outro exemplo é um exemplo mais atípico, né? Mas nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo. É claro que pandemias não acontecem todos os anos, mas acontece. Como aconteceu nesse ano, várias pessoas foram pegas com as calças curtas e como não estavam preparadas com a sua reserva de emergência, estão passando por graves problemas financeiros, principalmente dependendo do governo. Esse auxílio aí de 600 reais, tá? Então pra você não depender do governo, não ficar tendo que depender dos outros, você precisa de ter um valor guardado que vai conseguir pagar o seu custo de vida. Qual que é o valor ideal da reserva de emergência? Pelo menos 6 meses das suas contas pagas. Então você tem um custo de vida fixo, um exemplo, tá? De mil reais. Então você precisa de ter pelo menos mil reais vezes 6, né? Que seriam 6 meses, totalizando 6 mil reais de reserva de emergência. Eu, como sou o cara mais precavido, tá? Isso aqui já é um conselho meu. Eu gosto de ter 12 meses de reserva de emergência. Então nesse exemplo que eu dei aqui, se você tem mil reais de custo de vida fixo, você precisa de ter pelo menos 12 mil guardados como reserva de emergência. Por que algumas pessoas ficam entre 6 meses e 12 meses? Algumas pessoas falam que 6 meses já é ideal porque caso você perca o seu emprego, você vai ter o seguro de vida e o seu fundo de garantia, né? Que vão conseguir custodiar o seu custo de vida durante os outros 6 meses, tá? Mas eu, como sou um cara muito mais precavido, né? Eu sou um cara bem conservador nessa parte de emergência, eu gosto eu mesmo ter já 12 meses garantido ali. Isso se você for um CLT, né? Agora se você for um PJ, aí não tem jeito. Você realmente aí vai ter que ter 12 meses porque você não vai ter seguro de desemprego e nem FGTS caso você seja um prestador de serviço jurídico, tá? Um PJ. Bom, o investimento ideal, tá? Que eu aconselho pra você deixar sua reserva de emergência pode ser esses aplicativos de bancos digitais mesmo, Nubank, Banco Inter, já rende um pouquinho no CDI, já tá ok, porque reserva de emergência a gente não tá buscando rentabilidade, a gente tá buscando segurança e liquidez, né? Liquidez é a capacidade de você conseguir tirar rápido o seu dinheiro de alguma aplicação. Então esses aplicativos de bancos digitais já tá ok ou a Tesouro Selic também já tá de bom tamanho, beleza? Bom, o quarto passo pra você começar a investir é descubra o seu perfil de investidor. Bom, agora que você já começou a montar sua reserva de emergência, você já tá começando a ficar um pouco mais maduro no mundo dos investimentos e agora você precisa saber qual o seu perfil de investidor. Existem basicamente três tipos de perfis de investidor. O conservador, o moderado e o arrojado, tá? O conservador, eu gosto de dizer que pelo menos 80% desse patrimônio, o que é o patrimônio, né? É todo o seu capital, todo o dinheiro que você tem. Tem que tá em renda fixa, pelo menos 80%. Os outros 20%, dá pra colocar ali tudo em fundos imobiliários, eu acho que seria uma porcentagem tranquila. Bom, se você for um cara já moderado, eu já acho que 50% em renda fixa, né? Pode ser o Tesouro pré-fixado, pós-fixado ou um CDB, já estaria de bom tamanho se você for moderado e os outros 50% pode ser em renda variável, tá? Pode ser 25% em fundos imobiliários, 25% em ações, por exemplo. Agora, se você for um cara agressivo, aí eu já acho que tem que ter pelo menos ali 70% a 80% em renda variável e os outros 20% em renda fixa. É extremamente importante que você continue tendo, sim, um pouquinho do seu patrimônio em renda fixa pra te dar um pouco mais de segurança, por mais que você seja uma pessoa arrojada. Então, já descobriu o seu perfil de investidor? Você já sabe mais ou menos a porcentagem pra cada ativo. Vamos para o quinto passo pra você ser um investidor mais maduro e investir melhor o seu dinheiro. Bom, agora que você já montou o seu perfil de investidor, você precisa de ter uma estratégia clara e bem definida de como investir o seu dinheiro. Também tá passando aqui esse outro vídeo onde eu falo de uma excelente estratégia pra você poder investir na bolsa de valores. Bom, basicamente, existem várias estratégias, várias, tá? Depende do perfil de investidor, depende do perfil da pessoa também, depende da quantidade de dinheiro que você tem pra investir, existem várias variáveis. mas eu vou te dar aqui basicamente, basicamente, o que a grande maioria dos investidores fazem, tá? Existem basicamente quatro tipos, né? Quatro estruturas de modelo de investimento. Existem a estratégia 25, 25, 25, 25, né? Que é você colocar 25 em caixa, 25 em ações no Brasil, 25 em ações nos Estados Unidos e 25 em fundos imobiliários, tá? Cabe discussões aqui, tá? Tem gente que acha que ações nos Estados Unidos e ações no Brasil é a mesma coisa, são ações. Então, eu colocaria tudo isso dentro de um quarto dos 25% e sobraria ali um outro 25% pra renda fixa, tá? Aí ficaria 25 em renda fixa, 25 em ações, sendo 12,5 pra ações no Brasil e ações nos Estados Unidos, 25 em fundos imobiliários e 25 em caixa, tá? Esse é um tipo de estratégia. O outro tipo de estratégia seria 33, 33, 33. Você coloca 33% em renda fixa, 33 em ações, 33 em fundos imobiliários, tá? Outra estratégia é você pegar o número 100 e diminuir a sua idade. Por exemplo, a gente pega 100, né? Eu tenho 25 anos, diminui 25, sobra 75. Então, eu teria que ter 75% em renda variável, né? São ativos mais de risco. Por quê? Porque eu ainda tenho o fator tempo ao meu favor, já que eu ainda sou novo, né? E os outros 25% eu colocaria em renda fixa. Esse é um outro tipo de estratégia. Um quarto tipo de estratégia que existe já é uma estratégia um pouco mais arrojada, né? Que é você colocar 90% em renda variável e 10% em renda fixa. Mas eu já acho extremamente agressivo esse tipo de investimento. Beleza? Então, eu passei aqui para vocês alguns tipos de estratégia clara de como investir o seu capital. Bom, agora que você já eliminou suas dívidas, está gastando menos do que você ganha, ou seja, está sobrando dinheiro, aí você, com esse dinheiro que sobrou, já montou sua reserva de emergência, já descobriu seu perfil de investidor e já tem uma estratégia clara. Pô, cara, eu já sei onde é que eu vou investir e já sei as porcentagens certinhas. Bom, o sexto passo agora é abra uma conta numa corretora. Agora você já está começando a se expor mesmo aos ativos mais de risco, tá? abrir conta numa das corretoras. Eu invisto pela Clear porque tem taxa zero para ações e fundos imobiliários. Tem a Easy Invest também que é muito boa para renda fixa. Tem a Rico também que tem taxa zero para apenas fundos imobiliários. Tem a XP Investimentos, tem a Toro Investimentos, tem a Modal Mais, tem várias corretoras muito boas aí. Eu ainda vou gravar um vídeo aqui explicando as vantagens e desvantagens de cada uma dessas corretoras, beleza? Mas esse é o sexto passo investindo é abrir conta numa corretora. Bom, vamos lá para o nosso sétimo passo, tá? Que agora você já abriu conta numa corretora. Agora você vai começar a colocar em prática a sua estratégia que foi o que a gente definiu lá no passo seis, beleza? Que é montar uma estratégia clara e bem definida de onde você vai investir e quais as porcentagens. Bom, vamos começar pela renda fixa. Esse é o nosso sétimo passo. Sempre comece pela renda fixa para você sentir como quer investir e porque também é um investimento mais seguro, beleza? Você não vai ter tantas oscilações no começo. Bom, se você quer começar pela renda fixa e, por exemplo, se você escolheu aquela estratégia de R$25,00, 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 então você pode pegar ali um patrimônio, por exemplo, de R$10.000,00, R$2.500,00 em um CDB, por exemplo, ou você pode até mesmo disso diversificar dentro da renda fixa. Você pode colocar ali, por exemplo, cinco ativos de renda fixa, você pode colocar R$500,00 ali. R$500,00 em um CDB, R$500,00 em um LCI, por exemplo, que é a letra de crédito imobiliário. você pode colocar mais R$500,00 em um tesouro prefixado e mais R$500,00 em um tesouro fixado ou mais R$500,00 em algum debênture, por exemplo. É só um exemplo, tá, galera? Você pode colocar R$1.000,00 em um CDB, R$1.000,00 em um LCI e R$500,00 em algum tesouro prefixado e etc. Beleza? Dá para diversificar dentro da própria classe de renda fixa, tá? É extremamente importante que você saiba isso. Diversificação é a melhor dica de todas para ajudar você. Bom, vamos para o nosso oitavo passo, tá? Para você poder começar a investir melhor é você pegar agora os outros 25% e investir em fundos imobiliários. Vamos começar a nos expor agora em fundos imobiliários. Bom, se a diversificação é um carro-chefe da renda fixa, na renda variável não poderia ser diferente. Então, para você poder investir bem em fundos imobiliários, dando esse mesmo exemplo, tá, com R$10.000,00, você pegaria 25%, né, que é R$2.500,00, colocaria ali R$500,00 em cinco tipos de fundos imobiliários também, tá? Para você ficar bem diversificado ao investir em fundos imobiliários. Bom, para você que não sabe o que é fundo imobiliário, tá passando esse vídeo aqui, tá? Por que investir em fundos imobiliários, o que é fundo imobiliário. E eu aconselho que você invista em cinco tipos de fundo imobiliário. Pode ser um fundo de fundo, que é um FOF, pode ser um fundo de tijolo, um fundo híbrido, que é um fundo que investe em outros tipos de fundo, como tijolo e papel, um fundo só de papel e um fundo de shoppings também, tá? Beleza? Você já estaria bem diversificado com R$500,00, em cada um desses ativos. Eu não vou falar nenhum código aqui, porque toda vez que eu falo algum ativo, vocês copiam e vão lá e compram. Mas essa não é a ideia do vídeo. A ideia do vídeo é moldar a sua mentalidade para ser um investidor melhor. Não ficar falando alguns ativos aqui como exemplo e vocês ficarem copiando, beleza? Essa não é a ideia. A ideia é te dar clareza ao investir. Bom, vamos lá para o nosso nono e penúltimo passo. Lembrando, se você já está gostando desse vídeo, deixa seu like aí, beleza? E se inscreve no canal. Estou dando aqui valiosas relíquias para ajudar você a ser um investidor melhor, ser uma pessoa mais madura no mundo dos investimentos e ter mais clareza ao investir, beleza? Então, deixa seu like aí, se inscreve no canal. E lembrando, sempre eu deixo no meu ebook totalmente gratuito para ajudar você a ser um investidor melhor, onde eu explico mais a fundo como investir em Bolsa de Valores e Renda Variável. Eu explico mais a fundo os dados fundamentais das empresas, como PL, Margem, ROI e etc. Bom, vamos lá para o nosso nono e penúltimo passo, que é, se você tem pouco dinheiro e você não quer investir muito, você não quer estudar muitos ativos, você pode investir em ETF. Bom, ETF nada mais é do que Renda Passiva, onde ele apenas replica algum índice. Por exemplo, a gente tem o ETF Bova11, onde ele replica o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? São as 70 principais ações da nossa Bolsa de Valores. Então, o ETF é um fundo que foi criado que ele apenas reinveste nessas 70 principais ações da Bolsa de Valores. Então, você, com pouco dinheiro, o Bova11, hoje, está custando ali cerca de R$100, com apenas R$100, você já consegue estar diversificado nas 70 principais ações da nossa Bolsa de Valores. Então, eu acho muito bom caso você não tenha muito dinheiro, caso você não tenha muito tempo para analisar as empresas, você começar pelas ETFs também. Então, agora você já investe em renda fixa, você já investe em fundo imobiliário de forma bem diversificada, como eu dei aqui de exemplo, e agora você já tem ETF. Então, o nosso décimo e último passo é, agora sim, você vai para as ações. Bom, agora você já está um pouco mais maduro, você já se expôs a vários tipos de classes de investimentos diferentes. Eu acredito que agora sim, o décimo passo é começar a investir em ações. Aí você pode quebrar as suas ações em vários setores diferentes. Está passando esse vídeo aqui, onde eu falo, tá, os seis setores blindados da nossa Bolsa de Valores. São seis setores que nos últimos anos tiveram as melhores rentabilidades e pagaram o maior número de dividendos, tá? Então, é só assistir aqui. Bom, e aí, você assistindo esse vídeo, você vai ter mais clareza de quais são os melhores setores e com base nesses setores, você vai poder comprar as melhores ações de cada um desses seis grandes setores e ter assim uma carteira bem diversificada, com os melhores setores em ações, os melhores fundos imobiliários, vários ativos de renda fixa, como eu falei aqui, CDB, Tesouro, pré, hipóteses fixadas e etc., mais ETF, onde você está bem diversificado também. Então, esse foi o guia passo a passo para ajudar você a ser um investidor melhor, mais maduro e ter mais clareza na hora de investir. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de pegar o nosso ebook totalmente gratuito aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar muito mais do nosso ebook, onde eu explico mais a fundo todas essas grandes 10 passos para você ser um investidor melhor. Então, eu espero do fundo do meu coração que eu tenha agregado algum tipo de valor e conhecimento para você. Se sim, se você viu o valor nesse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo, porque você sabe, aqui é vídeo todos os dias. Então, até amanhã. Valeu!